Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar que a linha Alegre é completa pra vocês todas as peças e tá fantástica, que tá um tom de dourado muito bonito muito parecido com o Natal, né? É uma linha que o pessoal utiliza bastante, que é a linha Alegre uma linha muito sofisticada e também uma linha que é muito utilizada e muito bonita também, por o seu design, que por fora é uma cor e por dentro é outra e eu vou estar mostrando, vou começar mostrando, gente, a petisqueira essa daqui é a nossa petisqueira gente, ela é duas peças em uma você pode usar ela, tanto esse lado aqui para petisco como este e caso você queira usar só esse, você pode usar essa parte aqui com uma tampa pra cobrir os alimentos que tem aqui dentro e essa é a nossa petisqueira gente, eu acredito que tá na faixa de uns 3 a 4 anos que não vem a petisqueira é na nossa vitrine e se viesse em outras cores ia ser bastante vendáveis, né? porque o pessoal gosta bastante dessa linha e também petisqueira é fantástico o pessoal utiliza bastante também vem pessoal, agora eu vou estar mostrando pra vocês os copos os copos que eu tenho aqui são dourados eu tinha ele em outras cores bem pessoal, eu tinha na loja disponível os copos alegre em outras cores que era rosa e azul mas agora eu só tenho disponível nessas duas cores aqui que é dourado a tampa é branca e por dentro eles são brancos muito bonito o tamanho dele, gente é 450 ml e eles contém partículas de brilho algumas das peças alegres essa daqui é a alegre não sei se a câmera vai focar mas ela contém algumas partículas de brilho essa daqui é a nossa alegre de 750 ml branca com dourado olha como é linda a nossa alegre pessoal 750 ml e o tamanho dessa agora pessoal eu vou estar mostrando aqui pra vocês a nossa alegre de 5 livros que é essa daqui ela é muito linda o pessoal utiliza bastante na ceia de natal devido a ela ser grande também chama muito a atenção olha como é linda por dentro, gente e por fora é mais ainda e essa é a nossa alegre de 5 litros agora, gente vou estar mostrando aqui pra vocês a nossa jarra eu vou mostrar perto da câmera porque aqui tá um pouco claro e não vai focar muito os detalhes dela que tem aqui na frente gente essa daqui é a nossa jarra da linha alegre de 2 litros ela é branca com esses detalhes dourados que formam umas flores aqui tem o nome tapaué e a tampa dela é dourada com branco e é uma linha muito bonita e forma um kit muito bonito também com a jarra e os 4 copos bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo comentar aqui embaixo que eu vou estar mandando um beijo pra vocês e caso vocês se interessarem por essa linha vai estar aparecendo o nosso telefone de contato e também vocês podem entrar em contato pelo nosso instagram que é arroba lojadavivitapaué um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau